Presidente, mas só ressaltando um ponto, o senhor disse que faz a reunião, então em resposta a uma reunião que havia sido feita pelo ministro Edson Fachin, mas já era um período pré-eleitoral, os advogados do senhor avisaram que poderia ter essa consequência, que o senhor poderia ser alvo de um processo e eventualmente se tornar inelegível? Olha, qual o problema? Convidar e conversar com embaixadores? Nenhum problema, isso você fala pré-eleitoral, hoje é pré-eleitoral para 2026, não foi dentro daquele prazo de 45 dias onde você realmente está no período eleitoral. Outra coisa, o embaixador não vota, não foi pedido de voto para ninguém. Eu expus como funcionam as urnas aqui no Brasil, como funciona a justiça eleitoral e falei sobre um inquérito que não tinha e não tem o caráter sigiloso, ao contrário de que alguns falaram no passado. E isso foi confirmado pelo próprio delegado da Polícia Federal, encarregado do inquérito, que forneceu cópia desse inquérito ao deputado Felipe Barros do Paraná. E assim sendo, como nessas acusações futuras do TSE ali envolviam o deputado, a consultoria da Câmara falou que aquele inquérito não era reservado, não tinha qualquer classificação sigilosa. A mesma coisa disse o delegado e também a corrigidoria da Polícia Federal. Eu não sei por que criar uma tempestade num copo d'água. Apenas foi conversado com eles como funcionava o sistema eleitoral. Não falei a palavra fraude ali no tocante a futuras eleições. Falei daquele inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018, que até hoje não foi concluído ainda. Apenas isso. Qual o problema de discutir esse assunto? Eu lamento que a imprensa não tenha procurado esse inquérito para discutir sobre esse assunto. Mas tudo bem, no meu entender, não justifica uma reunião com embaixadores mover uma ação para tornar e tirar os direitos políticos, no caso, da minha pessoa. Presidente, vou chamar os meus colegas para participar da nossa conversa desse que é um tema de interesse público. Leandro Magalhães. Olá, presidente. Boa noite. Obrigado pela entrevista aqui à CNN. Presidente, mais cedo no Senado Federal, o senhor falou, comparou o julgamento do senhor amanhã ao julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Michel Temer, a chapa Dilma Temer, que foi julgada em 2017 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por que o senhor fez essa comparação? Qual seria a igualdade, digamos, do seu julgamento amanhã para esse julgamento em 2017? Olha, em 2015, o PSDB entrou com uma ação contra a chapa Dilma Temer. E ao longo dos anos, esse inquérito, essa ação de investigação da Justiça Eleitoral, a IG, recebeu outras provas, inclusive da Lava Jato. Quando foi colocada em pauta, então, a votação da chapa Dilma Temer em 2017, lembro que a senhora Dilma já havia sido cassada no ano anterior e havia uma pressão de partido de esquerda para que esse processo fosse julgado, porque havia interesse por parte de partidos de esquerda para cassar o senhor Michel Temer também. Bem, o julgamento começou, houve um amplo debate se essas outras provas poderiam ser anexadas à ação originária. E uma discussão bastante acirrada e o TSE entendeu que tinha que ser julgada apenas a ação inicial. Essa dita árvore de Natal não poderia acontecer. E assim foi feito o julgamento. E, ao fazer o julgamento só com a ação inicial, observou-se uma fragilidade na inicial e a chapa Dilma Temer, Dilma Temer, esse processo acabou sendo arquivado. Deixo claro que o ministro que deu votos em empates, que foi 4 a 3, foi o senhor Gilmar Mendes. E ele declarou naquele momento, a justiça eleitoral não pode se prestar a caçar mandatos de ninguém, muito menos de presidentes. E graças a esse julgamento, que dentro desses quatro votos, inclusive, um voto é do meu atual advogado, o doutor Tarcísio. Graças a esse julgamento, o senhor Temer continuou presidente e depois, então, graças ao julgamento, ele indicou aqui o senhor Alexandre de Moraes para compor o Supremo Tribunal Federal. E, por coincidência, o senhor Alexandre de Moraes, que se beneficiou desse julgamento no passado, agora está à frente comandando o Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu espero, obviamente, que toda jurisprudência, tudo o que aconteceu no julgamento de 2017, se repita agora em 2023. Não permitam que outras acusações componham essa ação judicial. E julgue apenas pela inicial, que foi a reunião com embaixadores. E eu digo, a reunião com embaixadores é tão frágil quanto a primeira contra-chapa de uma Temer lá atrás. Tanto é verdade que lá tentaram enxertar outras acusações, o TSE tirou fora e agora fizeram a mesma coisa comigo. Enxertaram outras acusações até 8 de janeiro para poder dar alguma credibilidade, alguma materialidade a essa ação. Não tem materialidade nenhuma. Então, o que eu espero do Tribunal Superior Eleitoral, por parte dos sete integrantes, é que me julguem de acordo com o que aconteceu em 2017. E, assim sendo, não podemos ter outro resultado a não ser o arquivamento dessa ação. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma